O trabalho para nós é uma questão absolutamente fundamental na vida das mulheres. É com o trabalho que nós conseguimos também a nossa autonomia e conseguimos tomar decisões sobre a nossa vida, sem estar na dependência de terceiros. E, portanto, nós sabemos que as degradações das condições de trabalho das mulheres são terríveis. Bom, puder-se-á dizer, é verdade, são terríveis para toda a população, mas as mulheres têm um impacto muito específico e profundo. Não é por acaso que continuamos a falar daquilo que são as discriminações do ponto de vista do salário, mas também as discriminações em função, por exemplo, da maternidade, desde o acesso ao trabalho e depois durante toda a nossa carreira. É também sobre as carreiras das mulheres, onde o trabalho mais feminino, que se vê, por exemplo, os maiores congelamentos, como, por exemplo, na função pública, desde a luta dos professores e as consequências que têm na progressão do salário, a repercussão que têm na carreira e depois também refletido no salário e nas suas pensões. E a precariedade, nós somos o rosto da precariedade neste país, do trabalho precário. Venho defender também os cuidados de saúde, nomeadamente o direito à IVG, ao aborto, à educação sexual, que são coisas pelas quais nós mulheres temos que batalhar e que são essenciais para que possamos atingir a igualdade. Faz-me vir para a rua a miséria que temos, a nível da saúde, da alimentação, não temos condições nenhumas da saúde. Como nós vimos aqui em vários placares e vários panos, as mulheres têm mil razões para lutar e de facto têm mil razões para lutar, têm razões próprias, têm os problemas próprios e depois têm os problemas acrescidos que correm de tudo. As mulheres são aquelas que efetam o maior número de desemprego, são as mais alvo de maior precariedade, são aquelas que têm os salários mais baixos. São aquelas que duplamente são prejudicadas pelo aumento do custo de vida e no acesso aos serviços públicos e portanto há aqui razões fortes para lutarem e nós estamos aqui solidários com essas razões, mas talvez a questão mais significativa desta manifestação é que os problemas são muitos, as dificuldades são muitas, mas há aqui uma grande determinação e uma grande vontade de resolver os problemas. E as mulheres trabalhadoras têm muitas razões para lutar e estão aqui presentes nesta grande manifestação, exatamente a colocar aquilo que são as necessidades neste momento. e para haver igualdade no trabalho é preciso que haja o aumento geral dos salários, é preciso acabar com a precariedade, é preciso garantir os direitos. Portanto, a luta geral dos trabalhadores é também a forma de caminharmos para a igualdade no trabalho e na vida. Muitas, muitas velas! Muitas velas! Muitas velas! Muitas velas! Muitas velas! Muitas velas! Muitas velas!